Daniela Willig 40 Plus Olá, mulheres, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao meu canal Daniela Willig 40 Plus E nessa segunda parte da entrevista com Max Percondini A gente vai falar dessa transformação dele, da atuação Para ser escritor e essas aventuras E falar do livro dele, lógico Marca Alma não faz bom marinheiro Oi, Max Oi, Dani, tudo bem? Como é que você está? Max, uma pergunta que muita gente faz E que você deve ter ouvido várias vezes É que uma trajetória de tantos anos na área artística Quantos anos foram mesmo? Bom, trabalhando como ator Eu trabalhei até 2014 Depois continuei apresentando os programas Apresentava o Globo Ecologia concomitantemente com as novelas Mas permaneci Praticamente foram 20 anos trabalhando como ator e apresentador Até quando comecei a produzir os meus projetos As minhas expedições Mas foi uma longa jornada Eu comecei aos 14 anos de idade também De 99 para 2000 E foram bons anos de atuação na TV E como foi essa transição da área artística Atuar, apresentar programas E depois ir para essas aventuras E virar um escritor Como é que foi isso? Conta para a gente Pois é, foi na verdade Uma coisa O resgate de um sonho De uma vontade que eu tinha muito grande De poder fazer as minhas expedições Poder viajar Conhecer mais Explorar mais Do mundo Outras culturas E foi no momento em que eu estava Eu tive que me reinventar mesmo Na época Em 2014 A TV Globo já vinha fazendo A mudança Da forma como eles contratavam Como mantinham o elenco Isso acontece até hoje Você percebe que os contratos longos Que a gente tinha Que eu sempre tive Eles começaram a ser firmados Somente por obra Como a gente chama Então você é contratado Para fazer uma novela específica Se essa novela vai durar 10, 11 ou 12 meses Então é o período que você fica contratado E naquele momento Quando eu tive a rescisão do meu contrato Eu me vi sem chão Eu me vi ali Fora da minha zona de conforto E precisei me reinventar E eu acho que muita gente passa por isso Na sua carreira No seu trabalho Seja até mesmo um empresário Que precisa mudar de ramo Às vezes E o mais importante Eu acho que é a gente Tentar Nessa reinvenção Fazer algo que a gente realmente gosta E acho também Que as pessoas Nesse período que a gente passou Período de Covid Fez a gente relativizar muito mais O que a gente estava fazendo O tempo que a gente dava A nossa família A forma Como a gente vivia As pessoas Sempre vivendo muito Nas cidades grandes E optaram Muitas delas optaram Por viver No interior das cidades Em São Paulo Ali a gente tem o interior Tem a cidade de Jundiaí Onde eu fui criado Inclusive Mas tem Vinhedo Valinho Então muita gente migrou Para essas cidades Para ter um pouquinho mais De qualidade de vida E eu acho que o que aconteceu Comigo foi isso Nesse momento em que eu me vi Sem saber Sem saber o que fazer E o que ia acontecer Eu falei Ah quer saber Eu vou colocar Os meus projetos pessoais À frente dos projetos profissionais É realmente uma história De superação Né Max Às vezes Tudo tem que ruir Para que se levante De uma forma mais verdadeira Que a gente vá Atrás dos nossos sonhos Que a gente sinta O que a gente tem que fazer No coração Isso é incrível mesmo Exatamente Daniel Claro que assim Eu tive A gente jamais falaria Sorte Mas assim Eu tive Pelo meu histórico De trabalho Pelas coisas Que eu vinha fazendo Eu tive acesso A muita coisa Dentro da televisão Então isso fez com que Os meus projetos pessoais Também se tornassem As minhas expedições As expedições Que foram exibidas Na televisão Mas foram projetos Onde de fato Eu migrei Continuei à frente Das câmeras Mas coloquei Um pezinho Ali atrás das câmeras Produzindo e dirigindo O conteúdo Que era exibido Maxi Conta pra mim aqui Como é que foi Ficar tanto tempo Num barco Sozinho Você pensou em existir? Teve alguma hora Alguma situação Que você pensou Ai meu Deus O que eu estou fazendo aqui? Conta pra mim Algumas vezes Passou isso pela minha cabeça Deu aquela Aquela insegurança Aquele medo Do desconhecido E o medo Faz parte Não só o medo De enfrentar o mar De enfrentar As navegações Mas assim Essa questão De estar sozinho O que vai ser Da minha vida Uma coisa importante Do que você estava falando É que assim Às vezes Eu espero que a mensagem Do meu livro Seja essa também A gente não ficar esperando Que a coisa aconteça Muitas vezes A gente já está incomodado Com uma certa Coisa no trabalho Num relacionamento E às vezes A gente fica naquele Comodismo Naquele conformismo E aí Acaba sendo surpreendido Eu acho que a mensagem Do livro É a gente tentar Ser o protagonista Da nossa história A gente tentar Fazer com que A gente tenha O controle A se antecipar A tempestade Eu acho que Essa é uma Metáfora Uma analogia Que a gente pode fazer Com a navegação Agora Respondendo a sua pergunta Sobre a solidão Sobre esse momento Sozinho Foi Especialmente no início Foi bastante difícil Porque eu estava Sempre acompanhado Nas minhas duas primeiras Expedições Foi o Sobre as Asas Que eu voei pelo Brasil E o América do Sul Sobre rodas Que eu estava a bordo De um water home Pelas estradas Da América do Sul Eu estava acompanhado Da minha ex-mulher Então Me ver Fazendo O mesmo Que eu estava fazendo Que eram as minhas Expedições Sozinho Naquele primeiro Momento ali Foi bastante Difícil Até que eu descobri Que A chave que transforma A solidão Em solitude É quando você Cuida de você Como se você Estivesse cuidando De uma outra pessoa É isso que faz A diferença Então assim Sabe Imagina A gente sempre Tem o cuidado De receber as pessoas Na nossa casa Da melhor maneira possível Coloca aquela toalha Na mesa Mais bonita Os pratos Prepara um jantar Abre um bom vinho Por que não fazer isso Para a gente também Por que não preparar A mesa Preparar Ou cuidar Do nosso lar Para a gente Enquanto Indivíduo Então eu acho Que foi isso Que me fez Aos poucos Transformar a solidão Em solitude Agora vamos Para as perguntas Na internet Priscila Ferreira Ela está perguntando Aqui Ah Se na próxima Expedição Você vai sozinho Ou acompanhado Conta aqui Para a gente Olha só Então cabe a mim Dizer que não Estou solteiro Por enquanto Como eu conto No início do livro Eu perguntei Para a minha terapeuta Se eu devia Encontrar uma nova namorada Para fazer a terceira Expedição comigo E ela disse Brincando Que eu devia ter Um amor em cada porto E isso que ela falou Na verdade Era uma descoberta nova Em cada lugar Independente de um relacionamento Amoroso Era uma descoberta nova Em cada lugar Que eu fosse Passar E eu acho que A viagem se tornou Uma viagem De autoconhecimento Muito profunda E eu acho que Estar sozinho Para fazer a terceira Expedição Vai ser Legal também Sabe Eu acho que Passar Por essa experiência Nessa longa viagem Vai ser importante Então assim Obviamente Que eu não descarto A possibilidade Se alguma coisa Acontecer Alguma coisa Duradoura Acontecer No meio Do caminho Mas Eu acho que O foco mesmo É mais A minha jornada Pessoal Nessa viagem Max Muito obrigada De ter falado Aqui comigo Na entrevista Eu acho assim Muito obrigada Pelas suas mensagens Positivas Que você passou Para tantas pessoas Tantos gatilhos Positivos Onde pode mudar Muitas vidas Você está sendo Max real Verdadeiro E esse é o seu Melhor papel Sem dúvida Boa sorte Para você Viu Beijo Obrigado Obrigado Pelas palavras Eu sou um privilegiado Por poder Fazer o que eu faço Agradeço todos os dias E sei da minha Responsabilidade Como comunicador Como foi Durante os anos Como ator Depois como apresentador Do Globo Ecologia Mas agora Nessa minha nova versão Nessa minha reinvenção Também sei Do quanto As coisas Que eu falo Podem impactar As pessoas E eu quero muito Que esse impacto Seja positivo Mulheres Espero que vocês Tenham gostado Muito do vídeo Dessa entrevista Deixa aqui seu like O seu comentário E ative o sininho Para outras notificações Tem muito vídeo legal Vindo por aí Beijo Beijos Beijos a todos E todas vocês